Promonte aqui na feira, na ISC, a Feira Internacional de Segurança, e tô aqui com o Newton, a gente ficou nesses três dias, né, desde quarta-feira, hoje é sexta, olhando diversos estandes, olhando o que a indústria mundial da segurança tá oferecendo, e me diz, Newton, qual é a tua percepção da feira? Olha, pra mim foi das melhores possíveis, a gente encontrou aqui diversos produtos, vendo a migração do mercado de fechaduras essencialmente magnéticas, algumas na linha de, com foco muito na parte de mecânica, e integrando 100% com a parte de eletrônica. Então a gente vê que desde 2012 a Promonte desenvolve produtos nessa área, focada em controle de acesso pra áreas de telecom e empresas de grande porte, e percebemos que estamos na vanguarda, continuamos com inovação de tecnologia, e com total sintonia com o mercado atual. E global também, né, porque hoje não só a Promonte desenvolve produtos para o Brasil, aqui estamos numa feira com projeção global, então a gente entende que o mercado tá em total sintonia com a nossa tecnologia. É importante que a gente viu também a questão do ecossistema, né, a gente trabalha muito a questão do ecossistema, trabalha com a solução customizada, uma das coisas que chamou atenção foi que um dos expositores, né, fazia produtos customizados usando uma impressora 3D, então isso também tá muito no DNA da Promonte, né? O que a gente mais fez durante esses 15 anos de Promonte é customizar os produtos para a necessidade do cliente, então essa leitura, de entender, de ver o que o cliente tá precisando, como se encaixa e nós, como parte de desenvolvimento, incluindo todas as áreas de engenharia da Promonte, tanto a área de software, de firmware, de eletrônica, de mecânica, e criar um produto customizado para aquela necessidade. Talvez por isso a gente não viu, né, nada parecido, nem sequer parecido com a nossa fechadura Unilock Chain, né, a Outdoor, né? Porque ela é totalmente customizada, né, então não existe nenhum produto simular no mundo à nossa Outdoor, à Unilock Outdoor. E chamou atenção isso, justamente essa questão de customização. Foi interessante também encontrar alguns parceiros que foram integrados, né, à infraestrutura da Promonte, né, a gente encontrar aqui na feira. Um dos pilares da parte de Promonte é a questão da integração, então a gente vê também aqui, e ficamos muito felizes de encontrar esses nossos parceiros, com produtos também da área de produtos novos, integrado com a plataforma SGR da Promonte, integrado com os dispositivos da Promonte, Então, através de APIs, que é o que a gente faz isso, e ver esses clientes e parceiros estarem utilizando a nossa tecnologia. E isso a feira te dá essa visão, né, de cada vez mais integrar as coisas, né? Então, essa integração da parte de imagens, de CFTV, de contagem de pessoas, integrando para o controle de acesso, criando catacas virtuais, enviando essas informações, customizando, integrando com novas tecnologias, a parte de IoT é uma delas. Então, se mostra um cenário, assim, do que a gente, nós estamos de tecnologia, do que desenvolvemos a cada dia, e do que vamos desenvolver para frente, né, de estarmos sempre na vanguarda, na inovação. Falando em IoT, eu, sinceramente, eu esperava mais da parte de IoT, né? Eu esperava um pouco mais, que tivessem mais produtos lá, mas não se vê ainda, nesse mercado, o IoT. Então, mais uma vez, eu acho que a Promonte vai conseguir chegar na frente. Já estarmos, né, em desenvolvimento, já temos produtos testados, já temos produtos nessa área, com escala de testes, e com as operadoras, então nos torna também outro ponto, como diferencial, de termos essa tecnologia em mãos, e poder, quando a gente fala em IoT, não se fala, no caso da Promonte, não é a parte como conceito de IoT, mas sim, como a parte de comunicação, então, poder transmitir essas informações, as frequências, como Lora, ZigFox, NB IoT, CAT M1, todas essas tecnologias sendo disponibilizadas nos produtos da Promonte. Legal. Então tá, acho que é isso, para não ficar um vídeo muito longo, a gente se despede aqui da feira, se despede de Las Vegas, voltamos para Porto Alegre com muitas ideias, muitas novas integrações possíveis, e vamos lá, 2019 ainda tem muito para a gente fazer. Muito obrigado pela frente. Então tá, tchau. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto